Otávio Pro Queríamos algo perfeito Sem raio na tudo limpo Sem falhas Sem nóduas Nos esquecemos de um ponto Que não existe perfeito Nós decidimos só procurar Algo que não existia De tanta procura Falhamos demais Vimos bandeiras Acabamos por terminar Quem sabia a gente volta A gente volta Quando a saudade bater a porta Quem sabia a gente volta A gente volta Quando a saudade bater a porta Fazíamos todos juntos Éramos vinho no copo Ninguém nos parava Exaltamos as fofocas Nos beijamos toda hora Chocolates Chocolates Quem sabe a gente volta, a gente volta Quando a saudade bater a porta Quem sabe a gente volta, a gente volta Quem sabe a gente volta A gente volta Quando a saudade bater a porta Quem sabe a gente volta, a gente volta Quando a saudade bater a porta Quem sabe a gente volta A gente volta na saudade e bater a ponta